Hoje tivemos aqui na ocupação, Ocupa Tonhão, fazendo uma oficina aí com os estudantes de mídia-livrismo para apresentar a eles essa arma que é a tecnologia de captura de vídeo, áudio e a utilização da internet para potencializar essa luta maravilhosa que eles já estão promovendo. Ocupa Tonhão, oficina de vídeo do Linha de Fuga. Ocupa Tonhão Ocupa Tonhão Ocupa Tonhão Ocupa Tonhão Ocupa Tonhão